Trans significa ir além, ir além do que? Transdisciplinaridade. É como se a gente estivesse diante de uma frestinha, de um ambiente que se tornou estreito e que a gente se acostumou a chamar de disciplinas. Esse ambiente estreito, que a gente passou a chamar de disciplinas, ele se tornou estreito porque ele acabou sendo formatado a partir de algumas ideias que, embora já tenham sido ideias de valor, ideias contemporâneas, no momento caíram em desuso. E do que eu estou falando? Eu estou falando daquilo que deu origem ao conceito de disciplina. Disciplina é um termo que hoje organiza todo o conhecimento. Então quando a gente fala do marketing, da comunicação, quando a gente se matricula na GV, no ASPM, a gente está lá escolhendo as disciplinas que a gente vai estudar. Então disciplina passou a ser a forma como a gente organiza o conhecimento. E por conta disso, passou a ser também a forma como a gente se organiza profissionalmente. E portanto passou a ser a forma como a gente atua no mundo, como a gente oferece a nossa contribuição ao mundo. E por isso esse é um conceito tão importante e a gente não dá muita bola para ele não. E no fundo, no fundo, é o conceito que está aí esquadrinhando e organizando cada milímetro da nossa atuação no mundo. E esse conceito nasceu há mais ou menos uns 300 anos atrás, quando uma criatura famosíssima nos dias de hoje, um camarada chamado René Descartes, ele teve uma ideia que naquele momento era brilhante. Ele soltou essa ideia dizendo o seguinte, penso, logo existo. Essa frase pegou e tanto pegou que ela está valendo até hoje. Só que com um detalhe, no século 17, gente, pensar era sinônimo de raciocinar. No século 21, com tudo que a gente já sabe a respeito do nosso cérebro, da nossa estrutura mental, da consciência e uma série de outras coisas, pensar não é mais sinônimo de raciocínio. Pensar no século 21 é sinônimo de fazer um bando de coisa. É imaginar, é sentir, é vislumbrar, é fazer, cantar, dançar, assobiar, existir. Tudo isso é pensar. Extremamente vinculado a uma atividade criativa em que a gente possa, de alguma forma, conceder algo. E não exclusivamente um resultado do nosso raciocínio, do nosso intelecto. Mas, há 300 anos atrás, como pensar era sinônimo de raciocinar, esta foi a forma como a gente organizou o nosso pensamento. E assim nasceram as disciplinas, como resultado de uma atividade intelectual e racional. A partir de um determinado momento, a gente começou a perceber que esta divisão tão exata deste conhecimento, exclusivamente sob a ótica racional e intelectual, começou a gerar problemas. Começaram a nascer especialidades que não tinham nenhuma interface com nenhuma outra. Eu acho que todo mundo aqui já teve alguma experiência de ir ao médico porque machucou o joelho, né? Aí o camarada te dá um remédio que te ataca o fígado, não passa dor no joelho, além de você passar mal, botar tudo pra fora, que dá uma dor de cabeça incrível, você volta lá e ele manda você consultar um gastro, porque não é com ele. Esse é o efeito desta fragmentação, dessas especialidades e do conhecimento somente sob a ótica intelectual e racional, baseado num conjunto específico de informações. E aí nascem os esforços pra juntar tudo isso. E aí vem a multidisciplinaridade, pra gente tentar aproximar os conteúdos, vem a interdisciplinaridade, onde a gente começa a transferir métodos e conceitos de uma disciplina pra outra. Então a gente vai lá buscar conceitos na biologia e traz pra área da gestão, conceitos da psicologia e traz pra área do desenvolvimento humano. Esse troca-troca de métodos e conceitos, mas ainda numa perspectiva exclusivamente intelectual e racional. Eu acho que muita gente aqui já teve oportunidade de participar de uma equipe multidisciplinar e a chance do projeto acabar em tapa na cara é imensa. Por quê? Porque aí começa uma coisa assim, é, mas o camarada só puxa a sardinha pro lado dele. Tudo que faz tem que ser por aquela ótica, a entrada é por ali. Por que isso? Porque quando a gente reúne pessoas, a gente não reúne somente dimensões intelectuais. Nós estamos trazendo seres humanos na sua inteireza. E esta é a perspectiva transdisciplinar. A inclusão no conhecimento de algo mais, além de uma perspectiva racional e intelectual. A inclusão de todas as dimensões humanas, do orgânico ao espiritual. Todas essas dimensões são inteligentes. Todas elas produzem conhecimento. E esta é a frestinha estreita em que a gente está. A gente se acostumou a uma única visão da realidade. E o mundo está aí nos colocando tantos desafios para os quais a gente não tem solução, que a gente está sendo obrigado a se posicionar de uma outra forma. A passar por essa fresta. E irá.